Todo mundo tinha cama pra cima, galera Todo mundo E só dentro das opções Qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E tem dois MC E vai num sal Vai sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tipo no caso no piso de batida Sabe parceiro, vou doar na vida Cê se fudeu, vou topelar Cê tá ligado, cê sabe a mentira Esse que é o papo, fica suave Sabe que agora cê fica no corde Sabe que eu fico aqui no confão Cê bate na tábua, cê doada Cê tá ligado, cuzão Esse é o rap de boa e dação Acha que bom tregona Mas tá ligado, eu sou o tubarão Esse que é o papo, cuzão Cê tá ligado, cê nunca que ia arrumar nada Cê é o tubarão Hoje cê com essa moada de imponizada Cê vai tomar essa cara Cê tá ligado, parceiro Eu já te falei que a caneta é privada Cê falou que você é tubarão Mas você não manda nada Como que é o tubarão se você falou até Da revoada Mas eu não tenho o quanto que você é vacinão Na verdade eu sou ele se quer ver a revoada Vai ser na frente do sequeirão Desse jeito que eu dou Miro pro beat Tá ridículo de bater Mas sabe quem é o palpite Sabe que nós nunca trava Quando eu dou seu peito vai ser bala Eu sou o Kevin Curral e eu Cranha Leste Isso é jogo de palavra Isso, isso é referência Isso é questão só de rima Porra, tu solta o braço Solta o vento ágil no breche Só faz que nós desanima Já que você é tubarão Sabe que você nunca se eleve Eu tô morto, mas o assunto tá vivo Nos corações eu sou esse Kevin, porra Uh, uh, uh Esse foi o primeiro round de barulho FaceRoute Vamos que vamos, hein Pra um MC só com muita vontade Barulho que é gostoso das imas de GD Diferentemente, tropa Barulho que é gostoso das imas de THM Aí, THM, GD 1 a 0 Sem maldade Mas vou te dar um fato Já vi coisas acontecendo aqui, parceiro Que geral diria que era impossível Eu acredito em você Pra essa viagem Tudo que vai Não conta você que eu sou Lá em cima Imagina que o Goku tá ali Brigando com o Frieza Em cima do Itaker Ele tá pedindo essa energia Não, não, não Aí, eu tô vendo vocês Vem ver o meu comum pra cima Aí, sem maldade Yô, 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 yô DJ Bate-se para na Leste 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 Bate-se para na Leste